Na verdade, assim, crença limitante é tudo aquilo que a gente acredita, só que muitas vezes a gente nem sabe, né? Não tem a consciência que a gente tem essas informações do nosso subconsciente. Tudo aquilo que a gente acredita e que nos leva a agir de uma maneira que nos afasta do nosso objetivo. Então, sempre que eu identificar que eu acredito em alguma coisa, eu preciso pensar se, em relação a ser trader, aquilo é uma crença limitante ou não. Porque, às vezes, eu posso acreditar em coisas que, para eu ser trader, não tem muita influência, né? Ou tem até uma influência positiva, do tipo eu acreditar que é possível ganhar dinheiro rápido. Talvez isso não tenha um impacto negativo no fato de eu querer ser trader. Talvez isso me faça aceitar que está tudo bem se eu bati a meta 10 da manhã e eu for fazer outra coisa da vida. Agora, talvez a crença de que eu acreditar que ganhar dinheiro é super difícil seja limitante, porque talvez ela me faça com que eu não consiga parar de operar às 10 da manhã quando eu bati minha meta. Porque a minha mente interpreta isso como sendo fácil. Ganhar dinheiro é difícil. Nós sempre agimos para sermos congruentes com as nossas crenças, tá? E aí eu não consigo parar de operar. Porque as nossas crenças, elas condicionam o nosso comportamento. Então, a gente tem que começar a identificar muito bem as nossas crenças, tá? Esse é um assunto que eu falo muito no Trader MMA. A gente tem um módulo específico para isso. Esse é um assunto muito profundo e ele é contínuo. Então, é muito bacana e é importante que você comece a identificar as suas crenças. E aí você tem que pensar, poxa, isso é limitante ou isso é fortalecedor? Se eu penso que é errado ganhar dinheiro no day trade, eu não quero estar errado. Eu quero estar certo. Minha mente faz de tudo para estar certa. Então, se eu não quero estar errado, eu vou me boicotar. Eu vou me auto-sabotar de ganhar dinheiro no mercado, no day trade, porque eu não quero estar errado. Eu quero estar certo, né? E aí eu não consigo evoluir, não consigo ir para frente. Acabo devolvendo dias e dias de lucro por conta dessa crença. E aí como que eu mudo uma crença? Uma das maneiras da gente mudar uma crença é reescrever essa crença. Por exemplo, hoje eu penso que é errado ganhar dinheiro no day trade. Essa crença está no meu subconsciente. Por que eu penso que é errado? Quando é uma crença assim, muitas vezes, ela é uma crença que a gente chama de superficial. A gente precisa encontrar, às vezes, qual que é a crença raiz, qual é a crença mais forte que está por trás dela. Então, por exemplo, eu penso hoje que é errado ganhar dinheiro no day trade. Mas por que é errado? Ah, eu penso que é errado porque é um dinheiro que vem rápido. E dinheiro que vem rápido, vai rápido. Então, talvez essa seja a crença raiz. Consegue entender? Ou, ah, eu penso que é errado porque eu não estou produzindo nada. Então, talvez essa seja a crença raiz que eu preciso mudar e preciso ressignificar. E aí eu preciso reescrever ela, encontrando fontes de referência que provem o contrário, que provem aquilo que eu quero pensar, tá? Então, pensa um pouquinho. Eu acho que você já está num caminho de começar a identificar as suas crenças, mas começa a pensar e questionar elas. Por que eu penso isso? Faz sentido eu pensar dessa maneira? Para que você consiga ir reprogramando aos poucos. Tia Lu, como acabar com as vozinhas que me atrapalham a entrar num trade? Trader Teus, conversando com você mesmo. Essa é a melhor maneira da gente controlar os nossos pensamentos. Entendendo que eles são apenas pensamentos, tá? Então, não aceite eles como verdades elementares. Quando você ouve a sua mente falando para você, ah, o mercado vai voltar, você vai ser estopado. Não aceite isso como uma verdade universal. Questione, tá? Mas faz sentido eu pensar isso? Faz sentido eu sair da operação, sendo que nem desconfigurou a minha análise? Não, não faz. Então, beleza. Bora continuar na operação. Melhor maneira de controlar essa nozinha interior é conversar com você mesmo. Tia Lu, professores do meu curso acompanham o seu trabalho. Jaqueline, então esse é um bom curso, hein? Estão recomendando meu canal é porque é um bom curso. Brincadeiras à parte. Mas, Jaque, isso é muito importante para você perceber que eles valorizam e que eles dão a devida importância para o lado comportamental e emocional. E esse é um lado muito importante. Se você tem um mentor que não valoriza a parte psicológica, abram os olhos, né? Cuidem um pouco mais com isso. Por quê? Porque vocês sabem que o psicológico tem um fator muito relevante no trading. Porque não adianta você aprender a técnica e a estratégia exatamente daquele seu mentor, fazer tudo direitinho, se quando chega na hora você não consegue executar por conta das suas emoções, tá bom? Eu fico cego no trade. Quando percebo, já deu stop. Sabe o que é isso? É emocional puro. Você está olhando apenas para o resultado financeiro. Vai me dizer que quando você entra na operação, você não fica só olhando lá para o valor. Se está verdinho, se está vermelho. Se está verdinho, se está vermelho. Quanto você está ganhando, quanto você está perdendo. Você fica cego. Cego apenas para o financeiro. Quando você deveria ignorar o financeiro, eu não estou falando que isso é fácil. Eu estou falando o certo que deveria ser feito, né? Quando você deveria olhar para a técnica. Olha, tá, beleza. Está valendo ainda a minha técnica? Preciso sair da operação? Não preciso? Vai ser uma boa entrada? Não vai ser? Quando você consegue promover essa mudança de foco e entender que ganhar dinheiro é uma consequência de operar bem e eu preciso logo focar em operar bem, você consegue aliviar esse peso do financeiro e você consegue realmente ver o mercado, como ele se apresenta para você. E não como você gostaria de ver ele. E aí tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Então pensa sobre isso. A maneira como você está vendo os seus resultados e a maneira como você está encarando o operar no mercado financeiro. O que mais? Você tem algum curso? Tenho. Tenho uma formação que é o Trader MMA, que está aí bombando, mas as inscrições já foram encerradas. Então agora só, sei lá quando, porque ano que vem eu vou ter bebê, então eu não sei quando vai ter a próxima turma. Mas tem também o Antídoto da Ansiedade, tá? Que é um curso específico para trabalhar ansiedade, tá bom? Então se esse for o seu grande problema, esse pode ser um excelente instrumento para você melhorar a sua performance como Trader, tá? Tchau. 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 Tchau.